Pra que viver assim, você longe de mim Maltratando esse amor Não há por que sofrer, apenas por prazer Provocando essa dor A sua insensatez, já tem mais de um mês Que se faz pronunciar Tenha compreensão, amor faz isso não Tenho tanto pra te dar Vem dividir, comigo teu calor Eu quero te sentir Entenda por favor, eu posso enlouquecer Por falta de amor A vida sem você, pra mim não tem nenhum valor Amor não sei me controlar Faz balançar meu coração Essa paixão corre nas veias Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender a chama que me incendeia Vem dividir, comigo teu calor Eu quero te sentir Entenda por favor, eu posso enlouquecer Por falta de amor A vida sem você, pra mim não tem nenhum valor Amor não tem nenhum valor Amor não sei me controlar Faz balançar meu coração Essa paixão, essa paixão Corre nas veias Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender a chama que me incendeia Dentro do meu ser Dentro do meu ser Faz acendeia Você não pode sentir